o cabelinho 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 nunca mais ouvi essa música é um pagode que tem aqui em salvador tá gente e cabelinho 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 por que a música de cabelinho porque hoje o vídeo de cabelinho tá bom gente não gostava de fazer produto produto para tudo não produto produto maravilhoso que eu comprei e hoje eu tô querendo comprar não tava achando e eu achei eu achei que eu achei amei 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 só não gostei de uma coisa esse produto o condicionador acaba muito rápido acaba rápido quem tem filha que não tem amor aos produtos que a mãe compra acabou acabou o condicionador bom de maluquice vamos lá mostrar o produto a resenha de hoje é sobre a teta recarga natural kit eu comprei primeiro o shampoo e o condicionador que já acabou tá o shampoo custo não me engano foi três reais e 99 centavos o condicionador foi sete reais e alguns quebrados tá bom e a música de educação foi oito reais 7 99 tá é esse aqui eu comprei é a recarga natural da seda é anti quebra força anti quebra raiz de ginseng ai e função de óleo ele promete diminuir oitenta por cento menos quebra desde o primeiro uso para os cabelos secos e opaco é o meu é o que eu tenho que falar desse shampoo dessa nova linha da seda recarga natural simples que é maravilhosa você sabe que eu adoro os produtos da seda eu gosto muito dos produtos da novex às vezes eu não faço muita resenha assim de hidratação pra vocês é porque eu acabo usando os mesmos produtos que eu me dou super bem como o novex de seda tá mas eu vou comprar por novo pra poder testar pra vocês pelo obrigado e assim eu comprei o shampoo tem um cheiro maravilhoso 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 cheiro é ele é meio cor de pêssego tá ele é meio salmão e o shampoo é daquele shampoo que lava o cabelo com uma beleza ele lava bem mesmo o cabelo tá lava bastante e o condicionador eu gostei dele porque ele é bastante consistente gente o shampoo ele lava o cabelo deixa o cabelo assim meio ressecado não muito mas ele deixa ele deixa o cabelo ressecado um pouco tá ele lava bastante e eu tô usando ele diariamente tá pra isso tá vendo tá vendo tá vendo? eu adoro Depois eu falo porque eu tô botando mais minha franja Tô botando mais franja E vou tomar açúcar Eu lavei o cabelo a primeira vez E eu achei que o shampoo Ele lavou bastante, o cabelo ficou meio ressecado Aí eu falei assim Esse condicionador não vai dar conta De Hidratar esse cabelo Quando eu passei o condicionador Eu pensei que eu tava passando Uma hidratação no cabelo Eu passei o condicionador Deixei mais ou menos uns 5 minutos O condicionador no cabelo Minas, quando eu tirei o condicionador O cabelo tava super macio Como se eu tivesse Feito uma hidratação E eu reparei Que minha quebra e minha quebra diminuiu Bastante Logo no primeiro uso Eu não vou dizer que diminuiu 80% Mas diminuiu uns 40% E eu continuei usando Eu passei uma semana sem escovar o cabelo Lavando o cabelo uma vez na semana Que eu fiz mais por causa do meu gama capilar E... Geralmente eu só escovo o cabelo na sexta-feira Que é o último dia do comodrama Eu faço hidratação, inscrição e impulsão E escovo o cabelo e prancho Eu fico no final de semana Com o meu cabelo lindo e maravilhoso Pra sair com o meu amor Tá? Ou pra ficar em casa mesmo Estimulamente ficando mais em casa A pessoa tá caseira E assim Chega segunda-feira Eu lavo o cabelo Volto com o meu comodrama capilar É por isso que eu faço meu comodrama durante a semana Só que ela não é consistente Tá? Ela não é tão consistente assim Aí como ela é Tá vendo? Se eu virar aqui ela cai E o cheiro também dela é maravilhoso Essa aqui Essa estradação da seda É hidratação assim de 3 minutos Ela não pega pra deixar 3 minutos É a mesma no mesmo kit Tá? Mas eu fiz hidratação Descoloriu o cabelo a primeira vez Fiz hidratação Descoloriu o cabelo a segunda vez Fiz hidratação E ajudou bastante Porque fortaleceu o cabelo Eu não vi tanta quebra assim Na hora que eu fui tirar a hidratação A quebra foi mais na hora Que eu fui tirar a toca Tá bom? Porque eu puxei de vídeo E está super aprovado Esse kit aqui Virou um dos meus favoritos Esse kit aqui Virou um dos meus favoritos Eu adorei Essa recarga natural Ele realmente foi o médico que diz Recupera o cabelo Dá maciez Pra quem tem cabelo opaco Ressecado como o meu É uma boa pedida Porque ele data bastante o cabelo Pois ele contém óleos E ele é maravilhoso E eu amei esse produto da seda Eu estou usando ele diariamente É o shampoo que o mais estou usando É eles E eu estou achando que está realmente Melhorando bastante o meu cabelo Eu ia usar 3, 4 shampoos Com o meu comograma capilar Mas não precisou Eu estou usando Eu estou suando Que nem com os custos E é isso aí meninas Essa é a resenha para vocês Mais uma dica De shampoo e hidratação Que é o seda recarga natural Tá? Esse que eu estou usando É o força anti quebra E resolve realmente a tua quebra Tá? Pode dizer que é produto baratinho Que não sei o que Não sei o que Mas eu amo Os produtos da seda Do maior valor nesses produtos Do que outros que tem aí no mercado Que eu já usei Não fez efeito nenhum Amor? Então é isso aí A gente pode até gostar de mais um vídeo Até o próximo Fique com Deus Beijinho, beijinho Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau